Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né, gente? Espero que todos estejam bem. Gente, vão me desculpando aí se vocês não estão me escutando bem. Eu já deixei aí que o meu celular, ele tem um áudio muito baixo, tá? E aí vocês vão me desculpando, tá bom? Então, vamos lá, gente. Gente, aqui eu tenho três claras de ovos, coloquei uma pitadinha de sal e vou estar batendo a batedeira, tá bom? Gente, ó, já bati aqui um pouquinho. Vou estar acrescentando aqui, gente, quase uma xícara de açúcar, tá? Não é uma xícara toda, não, tá bom, gente? Pronto, gente, ó, bati e ficou bem durinho, ó. Tá vendo? Tá bem durinho. Agora eu vou acrescentar aqui as três gemas, tá, gente? Ó, as três gemas aqui, ó. E aí eu vou bater aqui mais um pouquinho, tá? Pronto, gente. Já bati as gemas com a clara e o açúcar, tá? Tá? Agora fora da batedeira, vocês vão acrescentar meia xícara de óleo. E vou estar acrescentando aqui uma xícara de farinha de trigo, tá? Eu coloquei a xícara bem cheia, tá, gente? Mexe bem, tá? Mexe bem, tá? Mexe bem, tá? Mexe bem. Pronto, gente, ó. Aí vai ficar assim, tá? Aí eu vou acrescentar aqui, gente, ó, um pouquinho de fermento em pó. Tá? É menos de uma colher, tá? Colher de sopa, só um pouquinho mesmo. Vou mexer aqui bem. Gente, mexer bem, tá? Aí, gente, aqui eu tenho uns pedacinhos de goiabada, tá? Se você tiver chocolate, você pode colocar uns pedacinhos de chocolate, tá bom? Aqui eu tenho uns pedacinhos de goiabada e eu vou colocar pra ver o que vai dar, tá bom? Aí eu vou misturar aqui. Se você não quiser colocar a goiabada, gente, não precisa não, tá? Tô colocando só pra colocar mesmo. Agora aqui eu tenho a forminha, tá? Que eu já coloquei aqui o papel manteiga. Aí eu vou colocar aqui dentro, ó. Tá vendo, gente, como é facinho fazer esse bolo? Bem facinho. É uma rapinha, menina. Menina que gosta de comer a rapa do bolo. Aí você dá uma batidinha, ó. Quer rapinha, não? Ó. Dá uma batidinha. Agora, gente, eu vou levar ao forno, tá? É... Até enfiar o palito e sair seco. Quando tiver pronto, o Nini volta aqui e mostra pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Oi, pessoal. Estamos de volta. Tá aqui, ó, gente. Acabei de tirar do forno. Vou tentar tirar aqui pra vocês verem. Pouquinho quente. Ok. 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 Olha, gente, como é que ficou. Pronto, gente. Agora eu vou cortar aqui pra vocês verem, tá? Como é que ficou. Pronto, gente. Já cortei, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem como é que ficou. Olha a goiabinha, gente. Olha a goiabinha, gente. Achei uma... Olha só, gente, como é que ficou esse bolo. Ó. Ó. Ó, gente, tá amassando tudinho. Ó. 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 Boa noite. E aí, gente, nossa receitinha de hoje, espero que vocês tenham já gostado desse bolo, tá? Fácil de fazer. Um beijo, um abraço pra todo mundo com Deus. Até a próxima, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve, tá bom? Um beijo. Agora com um beijo, gente. Olha.